Essa é uma competição muito tradicional na cidade de Campina Grande, né? Uma competição que acontece também no vôlei e no futsal, aqui no basquete. No basquete a gente traz para o ambiente mais sagrado no basquete hoje para a Paraíba, que é para a Arena, né? A gente consegue essa parceria. Todos os alunos, a maioria dos alunos do NBA School estão jogando também, então é uma parceria facisa-lurdinas, onde a gente traz para cá, traz o campeonato para cá. Campeonato muito tradicional, onde reúne equipes de Maceió, sempre vem equipes de Pernambuco, porque esse ano a gente está com mais equipes de Maceió, mas sempre tem também muitas equipes de Pernambuco, Alagoas, todo o Nordeste, sempre a gente consegue trazer equipes para essa competição. É uma competição de quatro dias, né? Quinta, sexta, sábado e domingo, e a gente fica muito contente em conseguir trazer. Eu estava brincando com minha esposa em casa e disse a ela que Campina Grande está respirando basquete, né? A gente teve o final de semana passado, primeiro final de semana teve um técnico da NBA aqui, final de semana passado o trio, esse agora é Copa Lurdinas, com mais de 200 atletas participando. Então assim, Campina Grande está respirando basquete, isso é muito bom, mostra que o trabalho da gente está sendo bem feito, são jogos competitivos, jogos legais, com evolução, a gente adapta um pouco o jogo, é um jogo de dois quartos só, mas são 52 jogos, então não é brincadeira. Então assim, muito bom, a gente fica muito feliz de ver Campina Grande respirando basquete, isso é fruto do basquete Unifacisa, isso vem do basquete Unifacisa, mas a gente fica muito feliz de estar junto com isso, e de estar trabalhando para o basquete crescer cada vez mais. Quem quiser vir, a entrada é gratuita, tá bom? A gente está com jogos aqui a partir de meio-dia, amanhã, e no domingo a partir de oito horas da manhã, a gente tem jogo aqui, jogo bem disputado, a gente tem o Sub-12, que é a coisa mais linda do mundo, a gente adapta a bola, adapta o lance livre, cara, é muito legal. E quem quiser vir hoje, ainda a gente deve estar por aqui até às oito da noite, então pode vir, pode chegar, admirar a base também, seu filho muitas vezes quer jogar, mas se sente seguro, vem conhecer, vem ver como é o basquete de base, você vai ver menino de 12 até 18 anos jogando basquete, então para seu filho pode ser, opa, se aquele menino está ali, eu também posso ser, então pode ser uma forma dele entrar, e a gente sabe que qualquer esporte que seja vai trazer coisas boas para o filho. Eu vou chamar para o basquete, eu vou puxar para o meu, mas qualquer esporte que seja vai trazer coisas boas para o seu filho, então venham visitar, venham conhecer a arena, venham ver, venham ter essa oportunidade, que Campina Grande está respirando basquete, e a gente vai ter mais, a gente vai ter muito mais ainda.